Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente. Queria começar a minha fala hoje falando referente a uma matéria do Jornal da Cidade que já foi falado hoje nessa sessão pelo meu amigo Coronel Meira, pelo Dr. Segala também, referente aos gastos das prefeituras, referente ao dinheiro público mal usado e mal gasto. Tem uma foto do Jornal da Cidade de mais um prédio que a prefeitura está alocando onde abrigará a Secretaria da Educação. Procurei o Coronel Meira durante essa semana para saber se isso pode ser feito ou não, sem a licitação, e, segundo ele, me passou pela Lei 866, pode ser feito. Mas vamos lá. Há anos a Secretaria da Educação é instalada ao lado da prefeitura. É um prédio funcional onde há vaga de estacionamento para os munícipes e hoje a prefeitura me aluga um prédio de difícil acesso, em plena Duque de Caxias, com um aluguel de R$ 26 mil, Bauru já paga R$ 300 mil por mês de aluguel, que dá um montante de R$ 3,5 milhões por ano por 79 imóveis alugados. Aí é onde vemos nosso dinheiro indo embora. Como o nosso amigo, mais uma vez, Segala falou, o dinheiro público é administrado pelo prefeito, mas o dinheiro público é nosso, é dos munícipes. O que acontece também, alguma coisa que me intrigou, viu, doutor Segala? É que o proprietário desse imóvel, doutor Manuel Roberto Alves Lopes, da cidade de Bitinga, em 2011, ele teve um problema em sua empresa, sua fábrica em Bitiga, ele foi acusado por mais de 300 funcionários, segundo o jornal Estadão, por ter, de forma não transparente, ter fazer filiações de 300 funcionários para ajudar no atual, na época, o amigo dele, que é o Kassab, que foi para fundar o partido do PSD, que é o mesmo partido do nosso prefeito. Então, me causou uma estranheza nisso aí, alugar um prédio desse que, na minha percepção, vai dificultar mais o acesso, sendo assim o dono do prédio de Bitinga e sendo assim um cara que respondeu por um processo por ter fraudado algumas filiações do PSDB, que, no caso, seria o mesmo partido do nosso atual prefeito, Clodoaldo Gazeta. Outro assunto que eu queria falar aqui também, é referente à empresa Forte Pave, que está fazendo, foi contratada em modo de urgência para fazer a operação tapa-buraco na nossa cidade. Queria só deixar um pedido a eles, para o responsável da prefeitura, para o fiscal que está acompanhando essas obras, que não esqueçam que bairros como o Nobuji, Nagasawa, Isaura-Pittagarmes, Núcleo Beija-Flor, Núcleo Gásio, Gasparini e outros, pagam seus impostos também. Então, tem direito a essa operação tapa-buraco, que não está sendo feita e não está sendo fiscalizada. O amigo Miltinho já falou que a transparência que começou a querer ter nesse processo já parou, então, eu peço que o responsável faça o meu raca-parte. O meu raca-parte, vereador, parabenizar pela sua fala. Até em cima dessa questão aí, o secretário municipal de obra ficou de nos encaminhar o organograma dessa operação, a gente aguarda para que realmente nós possamos acompanhar, como o senhor falou, realmente diversos bairros, a gente tem andado cidade e não tem realmente percebido essa grande operação tapa-buraco que vai resolver realmente os tapa-buraco nas vias públicas da cidade. Obrigado, Nathalino. Então, esse é o meu pedido a ele, que olhe para os bairros também para ser contemplado que essa operação tapa-buraco, que alguns deles estão intransitáveis. E eu queria voltar na semana passada, quando eu critiquei aqui o prefeito Clonaldo Gazeta, fui até um pouco grosseiro no modo de me expressar, pedindo que ele calçasse a sandália da humildade e tal. E falei para ele nesse dia que ele saísse um pouco do seu gabinete e fosse ver a real necessidade do povo boroense, fosse fiscalizar também as obras e ver o que o povo está precisando. Mas ele não entendeu o meu recado. Ele não entendeu, não é meu recado, é meu pedido, é até uma dica para ele. e nessa semana que passou também, acredito eu que ele, não caiu a ficha que a campanha política acabou, que agora já é a hora do trabalho. E ele vai e me posta um vídeo bizarro no Facebook, onde um munícipe ao lado dele começa a pedir ajuda para o prefeito, para os moradores do bairro ajudar o prefeito para parar de criticar que as atitudes de ele é boas. Gazeta, meu pedido não é esse, amigo. meu pedido é para você ter transparência com o povo e falar a verdade, cara. Falar que não tem a condição de fazer a obra e não ficar usando como marketing e ainda querer fazer política, que a política e a propaganda já acabou, você já foi eleito, amigo. Você queria estar aí no seu colo. Honra seus compromissos. Fala para os seus assessores, seus marqueteiros, que a campanha política acabou. Eu vou pedir para a TV Câmara mostrar uma foto aí, que é outra foto bizarra, que eu sou obrigado a ver no Facebook, no WhatsApp. Por favor, olha isso aí, fazendo campanha política. Já está eleito, amigo. Não precisa mais disso, cara. Não tem que ser mais isso. Vamos fazer obra, Vamos limpar a cidade, é o mínimo. Vamos tampar os buraquinhos, é o mínimo que o povo quer. Para finalizar já, Rafa, aproveitando, quero deixar um vídeo, que eu achei muito um vídeo comunicativo, porque nós temos um prefeito aqui em Bauru que fala bem, rapaz. O cara é de uma lábia que dá até medo. Engana até o... Eu acho que esse presidente, esses caras que estão sendo acusados, tinha que ter um assessor chamado Clodoaldo Gazeta, que o cara é bom para defender as pessoas, bom para defender, mas de atitude é zero. Quero que mostre um vídeo que eu consegui pegar na televisão, onde prova a bizarreia desse prefeito nosso, bauruense. ... e abertos para a população. É isso que estamos fazendo à frente da Prefeitura de Bauru. Em apenas quatro meses, estamos destravando a nossa cidade e construindo um jeito novo de administrar, com ações planejadas e respeitando o dinheiro público. Esse é o compromisso do PSD de Bauru, promover um novo modelo de crescimento, mais justo e sustentável. Venham com a gente, vamos construir juntos esse novo caminho. Aí, ó, mais uma mentira do nosso amigo, mentiroso. E só para finalizar, eu queria deixar uma frase para o Gazeta. Eu quero lembrar, na verdade, de uma frase dos bons tempos de Roma. Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que mostrar que é honesta. Obrigado. Obrigado.